Então você quer fazer alto do atalho do Ultimate Team, mas não tem jogador bom? Compre gols na Games.by.com.br Único.k3.br Se você quer onde contar com a Copa de Coins Aí do meu, 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 que nem nada Então seja feliz, que compre gols na Games.by.com.br Sejam bem-vindos a mais um Top Gols Online aqui do FIFA 16 No canal Pior Gamer do Mundo, pessoal Lembrando que pra você enviar o seu gol é só entrar no grupo que tá aí na descrição Entra lá, envia o teu gol lá E pessoal, pelo amor de Deus, galera Prestem atenção no HD, galera Prestem atenção no HD Tem muito golaço, mas que não dá pra ver a bola E dá pra ver porque foi perdida a qualidade na postagem no Facebook Marque a opção lá, postar em HD E aí vai ficar muito melhor pra todos nós assistirmos os seus golaços, beleza? Então vamos lá começar com a lista dos gols de hoje O número 5 fica aí com o grande, pessoal Veja só que golaço que o rapaz meteu com o Ibrahimovic, pessoal Pegou a falta, soltou a bomba e guardou esse golaço de Paulistão Parabéns aí, Magno Dias, que fez essa verdadeira pintura aí Alá, Dani Mito, hein, pessoal Que golaço, bons tempos de Daniel Alves Número 4 fica aí com outra falta, pessoal Só que dessa vez de Cauê Gabriel com Cristiano Ronaldo Que soltou o pé direito e cobriu o goleiro adversário Mandou um foguete tão forte, estilo Cristiano Ronaldo mesmo Que o goleiro não viu nem, não acompanhou o efeito da bola O número 3, pessoal Fica aí neste verdadeiro golaço de Lucas Abreu Veja que a bola ficou Ele pegou, matou Mandou de primeira no canto do goleiro Que isso, rapaz Um golaço, hein, pessoal Esse é difícil de fazer pra caramba Número 2, pessoal, vem aí com o grande Yuri Duarte, pessoal Que dominou a bola Soltou o foguete Olha a reação do goleiro Viu a reação do goleiro? Claro que não viu, porque não teve reação nenhuma Foi um gol tão perfeito E o goleiro nem viu a cor da bola E esse aí, galera Olha esse Olha esse gol, pessoal Que isso, Luan Boureira Um golaço Mandou de encobrida Fiz um golaço aí participando do Top Goals, beleza? É isso aí, galera Espero que tenham curtido o vídeo Tenho se divertido Não se esqueça de deixar o seu like Se eu gostei É nóis, jovens Até a próxima Falou E tchau, meninada